O nome dele é Roger Soundboys, olha que nome difícil, então vamos aplaudir o Roger com carinho, venha pra cá meu filho Roger Soundboys Tem que respeitar o cabelo vermelho, vem meu filho É Sony Boys É sacionado demais hein Eu tô de casa com a mina, que mora ali na esquina Na casa 43, me apaixonei pela mina de uma vez Se ela me vê já provoca, eita menina gostosa Senta na janela me olhando no espelho, só fazendo chame com o cadelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor O WhatsApp a gente tá de blá 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 bl O telefone é de sucesso, hein? Eu já peguei o número do celular O atizava a gente tá de blá, blá, blá Eu já peguei o número do celular O atizava a gente tá de blá, blá, blá Trocamos fotos, coraçãozinho e flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho e flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho e flor No Instagram, emojis de amor E só me não me indomindou E só me não me indomindou E só me não me indomindou Eita, o rosinho do boro, filho É Roger, meu filho Sou de voz Você fez um passinho quando você chegou aqui Que eu adorei ele, que eles repetissem ele outra vez Só no pisadinho Esse é um tênis, é um sapato ou uma meia? Rapaz Parece uma meia, tchau tu é canela Nossa, que coisa precisa de uma meia Confortável isso, né? E gravando Pão, leve e aguenta a taca da noite Deixa eu te falar uma coisa legal Eu tenho uma secretária lá em casa Que cuida lá da nossa casa E ela é sua fã Ela falou, eu queria estar lá no Bruno Eu falei, mas você pode ir, filho Largo o serviço, já terminou mesmo? Mari Crede, Mari Crede Ela é lá da Bahia, né? Mari Crede E ela é fã sua Não, eu gosto muito dele Então eu falei, que legal Então vai lá no programa Não sei por que razão Vê de para Mari Crede Isso, por favor Ó, daqui a pouco você vai cantar uma música de trabalho Que eu sei que está sendo um sucesso danado Você vai ficar aqui com a gente Para cantar mais uma Para levar esse clima gostoso Que você chegou Você incendiou isso aqui, filho Agradeço, meu Muito obrigado Recebe os aplausos da plateia Fica lá com o João Reis Valeu